Você neutralizou a zona B. Você capturou a zona B. Zona A, neutralizada. Zona A, segura todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. Só restam cinco minutos. Vocês controlam todas as zonas. Zona C perdida. O inimigo capturou a zona C. Munição pesada. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Vitória iminente. Zona C, neutralizada. Baixa dupla. Zona C, segura todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. Vocês têm o comando. Zona B, perdida. Zona A, segura. Bom trabalho, guardiões. Os seus esforços foram vistos. Os seus esforços foram vivenais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Munição pesada vindo. Você tem munição pesada. Zona B, segura. Dois derrubados. Tchau. 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 Restam 5 minutos Restam 5 minutos Punição pesada a caminho Punição pesada disponível Vitória iminente Vitória iminente Vitória iminente Vitória iminente Zona C perdida O inimigo capturou a zona C Zona C, neutralizada Zona C, segura Zonas controladas, alvos eliminados Bom trabalho 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 Bom trabalho